Joga a arra, menino! Só no pirulito, cá no piseiro, chama! Desceu da amarote pra curtir no paridão Ela bate o bumbum no paridão E ela bate o bumbum no paridão Bate o bumbum no paridão, vem! Marceiro Vitor, vem! E joga a arra! E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da amarote pra curtir no paridão Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da amarote pra curtir no paridão Ela bate o bumbum no paridão E ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão E 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 ela bate o bumbum no paridão Tchau, tchau.